Na qualidade de presidente nacional do PRTB, venho a assegurar à família do PRTB e ao povo brasileiro que eu, Aldineia Fidelis, darei continuidade ao legado que o fundador do PRTB, Levi Fidelis, nos deixou. Homem honrado, deixa um legado de dignidade, amor imenso à pátria e ao povo brasileiro. Marcharemos juntos com a direita conservadora em busca das nossas metas e objetivos e temos certeza que seremos vitoriosos em 2022. Nosso eterno presidente Levi Fidelis foi um homem íntegro, visionário, inovador e sempre esteve à frente do seu tempo. Deixou um grande legado. Foi exemplo de luta, honradez, renovação, de amor ao próximo e também ao verde e amarelo. Em defesa da família e dos valores cristãos, seguiremos honrando a memória, os projetos, os ideais do nosso fundador e eterno presidente Levi Fidelis, que sempre serão as marcas do PRTB. Brasil, conte comigo! Deus, pátria e família! BRTB, 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 BRTB!